Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre, eu acho que foi três erros que aconteceu na minha criação, a primeira seria, vou colocar para a segunda, mas a primeira eu vou falar dos kings, eu acho que foi dia 1 dos 6 que eu encontrei um king morto aqui, boiando na água, quando eu fui alimentar eles, falta pouco dia para mim estar mudando essas caixas, essa principalmente, eu encontrei o Ayano, eu peguei, ele, eu posso dizer, a barriga dele estava murcha, mas quando eu vi não estava furada, eu não sei o que aconteceu para chegar naquilo, aí o que eu fiz, eu peguei eles e coloquei na caixa das tilapias junto com os lambari e alguns cascudos, agora eles estão aí, e segundo erro que eu fiz, eu esqueci de fazer a climatização da água, eu esqueci né, porque essa aqui está mais quente e aquela ali está mais gelada, aí eu transferi mesmo assim, agora eu estou vendo, deve ser o mesmo pomo que vem todo dia comer aqui, eu vou ter que mudar esse comedor aqui para um lugar vazio ali que não tem, agora eu estou observando o comportamento dos kings né, pelo visto da barriga deve ser barriga d'água, é em torno disso, a segunda coisa que eu vim falar é também é, é o meu filtro, eu vi que ele está funcionando bem, está com a capacidade boa, oxigenação e tudo mais, o que aconteceu com o meu filtro, é, deixa eu contar primeiro a outra história, quando eu fui ligar a bomba de manhã, eu não sei se foi de manhã cedo, não estava saindo água, estava saindo um chiquinho de água, pouco, menos que essa de volume, aí ela ligou, de repente apareceu, é, carcaça de cascudo aqui, morto, e ele entrou ali né, nesse cano aí, agora eu fechei o cano, furei a, a, os buraquinhos pequenos, estava morto aí, eu não sei quantos dias ficou, porque cascudo é assim, se ele encontra um lugar bem escuro, escondidinho e tudo mais, ele entra, já é a segunda vez assim que eu encontro um cascudo desse jeito, no meu antigo lago de avenaria aconteceu a mesma coisa, mas só que lá eu consegui tirar ele né, eu serrei o cano, mas eu consegui tirar o bichinho, a segunda parte, a segunda coisa é, meu fiso não tá com, não tá conseguindo filtrar, aquele pano ali ó, preto, eu tirei ele, por conta disso, já foi a segunda derramação de água aqui ó, meu filtro encheu, derramou, aí meu filtro encheu, tava começando a cair água aqui fora, aí, bem na hora eu consegui desligar e tudo mais, ficou parado mais ou menos uma semana, e a água ficou preta, tava aqui, aqui nessa parte aqui de baixo, depois preta, preta e nem água de rio, de esgoto mesmo, tava aquele gás, é, insuportável, não tava, não tava do mesmo jeito que eu sempre lavo né, tava escura a água mesmo, aí eu tive que jogar fora, aí agora tá tudo normal, em breve já vou transferir tudo pra lá, e também eu queria avisar que a continuação da parte lá do, do coração de banana, vai sair, no mesmo dia que eu vou colocar esse vídeo aqui, só que em outro canal, que é meu segundo canal, é, chama pronto pra receita, se inscreva-se lá né, pra receber as notificações, deixa um like aí nesse, nesse vídeo aqui, pra mim saber que vocês estão gostando do conteúdo, e tá me ajudando muito, compartilhando, se inscrevendo, comentando aí, tá tudo, pra dar apoio ao canal, e desenvolver cada vez mais, e é isso, não se esqueçam de, de assistir o vídeo lá do, a continuação do, que aconteceu, o que aconteceu com o coração de, de banana, o que que eu fiz com o outro lá, assistam, tá imperdível. E aí